Lift Detox Black, quer saber se é bom, se funciona, se você vai conseguir realmente emagrecer, chegar no seu peso final de objetivo e manter a longo prazo, tá? Ficando assim, consequentemente, livro do efeito sanfona. Presta atenção aqui nesse vídeo que eu vou explicar tudo sobre o Lift Detox Black pra você saber se ele realmente é bom, se tem eficácia, se vale a pena, se é confiável. Aqui no primeiro momento, vou fazer um alerta que inclusive está no site oficial, você pode clicar, tá aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, afixado no meu comentário, clica e confere, lá no rodapé tem a informação que a única forma de você adquirir o original dele é pelo site oficial, ou seja, ele não pode ser comercializado em Shopee, Magazine Luiza, LX, Mercado Livre, tá? Então assim, cuidado, porque pior do que perder dinheiro e não receber produto é receber em casa uma falsificação que causa danos pra saúde. Já deixei pra você o site oficial aqui com a informação, vai lá, confira depois. Vamos seguimento ao vídeo que eu vou explicar sobre o Lift Detox Black. Gente, recentemente eu tinha 5kg extras pra emagrecer, ficava por conta própria tentando emagrecer, fazendo restrição alimentar, restrição gera compulsão, final de semana eu não conseguia segurar, né? Voltava a comer, voltava a engordar, a recuperar tudo que eu tinha emagrecido, 1kg, 1,5kg. E pior de tudo, gente, eu comecei a perder as roupas, que é natural, minha balança no banheiro me dizia realmente que eu estava acima do meu peso, tá? Pior de tudo, gente, foi quando eu comecei a receber comentários familiares que eu estava acima do peso, rechunchuda, tinha engordado. Nesses momentos eu queria entrar no buraco e desaparecer. Minha autoestima ficou muito afetada, obviamente. E eu não sei, eu fico me questionando, porque tem gente que faz questão de falar pra gente o que a gente vê no espelho, o que a gente vê em fotografia, o que a gente vê em vídeo, tá? Em foto, então, quando alguém postava, eu falava, meu Deus, meu braço, né? Meu rosto, tô bem mais inchada do que eu, às vezes, pensava que eu estava no espelho. Mas as pessoas fazem questão de falar pra gente, além da nossa percepção. Gente, mas tem solução sim. O Livre de Atax Black tem um suplemento 100% natural. Tirando gestantes e lactantes, qualquer pessoa pode utilizar com segurança, tá? Sem efeitos colaterais e realmente emagrecer. Se você fizer exercício físico, vai colaborar, vai contribuir pra acelerar o processo de emagrecimento. Mas só com o Livre de Atax Black e com a nova fórmula dele, é possível você obter resultados magníficos. E o primeiro benefício, gente, é a saciedade. Ou seja, a gente come menos comida, tá? Resfeições, assim, balanceadas e sem satisfeita, ingerindo, consequentemente, menos caloria, produzindo o déficit calórico, contribuindo pro emagrecimento. Além de que, ele também acelera o nosso metabolismo, faz com que a gente tenha o melhor funcionamento do intestino, da parte diurética, deixando a gente livre, tá? Do estufamento abdominal, do inchaço, retenção de líquido, aquelas sensações que a gente engoliu um pote de sal. Que a gente tá inchada, estufada, isso acaba consideravelmente. E as gorduras são eliminadas, como eu disse anteriormente, pelas fezes e urina. E também, gente, substâncias tóxicas e inflamatórias, contribuindo pra uma melhor saúde, tá? Então ele produz realmente um detox no nosso corpo. E na nova fórmula do Lift Detox Black, que é o melhor suplemento de este natural que tem no Brasil, tá? De emagrecimento. Ele já é antigo com a nova fórmula, tá? Vou falar pra você aqui alguns ingredientes naturais pra você conferir que não tem problema a gente utilizar com tranquilidade. Tem aqui tosana, pisilium, picolinato de cromo, laranja-mouro em pó, morosil, espirulina, realmente ativos que contribuem pro melhor funcionamento de todo, né, organismo. Tudo, gente, na composição certa, adequada. Nada mais, nada menos do que a gente precisa. E é muito fácil ser ingerido, tá? São duas cápsulas todos os dias. Sempre 30 minutinhos antes de cada principal refeição. 30 minutos antes do almoço, você vai ingerir uma. 30 minutos antes da janta, você vai ingerir a segunda cápsula do dia, tá? Produzindo, assim, saciedade, pra que você já não vá pra refeição com tanta fome, nem aquela vontade de comer um prato gigante, tá? Excessivamente, às vezes, a gente come com os olhos, já se sentindo bem, tranquila, com funcionamento do intestino, par diurética, tudo ótimo. Gente, por um período médio mínimo de 3 a 5 meses, utilizando todos os dias. Não tem milagre, ele é natural. Então, você não vai achar que vai emagrecer em uma semana tudo que você precisa emagrecer em 3 meses. Então, assim, use por pelo menos 3 a 5 meses. Quem precisa emagrecer mais quilos, pode utilizar, tá? Por mais tempo, é natural. Pode utilizar com tranquilidade, por um ano, dois anos, pelo tempo que você quiser e achar necessário. Mas utiliza aí por pelo menos 3 a 5 meses, pra que você realmente emagreça semana após semana, mês após mês, até manter, tá? O seu resultado final de objetivo, o seu peso final a médio e longo prazo. Livre do efeito sanfona. Gente, e por se tratar de um suplemento 100% natural, o Lift Tox Black, ele tem dispensa do registro da Anvisa, segue os padrões mais vigorosos da indústria, pra ser comercializado em todo o território nacional. Tem 30 dias de garantia. Aqui no site oficial, também clica pra você conferir resultados. das pessoas que já emagreceram, estão super satisfeitas, tá? Esbelta, com autoconfiança lá em cima, autoestima. Não pra se comparar, mas pra você ver que realmente funciona, é bom, tem eficácia. Eu espero ter te ajudado com todas as informações, com o meu relato. O site oficial tá aqui, confira tudo que eu falei pra você. Espero ter contribuído. Deixa aqui seu comentário, se você já utiliza o Lift Tox Black, qual a sua experiência, quantos quilos efetivamente você emagreceu, me conta aqui. Porque a gente ajuda as pessoas com as informações, depoimentos. Espero ter te ajudado, que você se sinta em autoconfiante, maravilhosa, magra, se é assim que você deseja, muito em breve, tá? Fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau!